Olá, está no ar o Pelo Rio Grande. Todo sábado, a TV abre espaço para a produção jornalística das emissoras parceiras do interior do Estado. E neste mês em que lembramos as tradições gaúchas, vamos conhecer um grupo de cavalgada de Cachoeira do Sul, formado apenas por mulheres. Elas homenageiam uma importante figura da história feminina gaúcha, a Cabo Toco. De mulher guerreira, de mulher íntegra, sabe? E essa projeção que ela teve nas batalhas, como uma mulher combatente, esse diferencial de garra, eu acredito que o nosso grupo tem. A Núbia fala em nome do grupo de cavalgada quais as semelhanças das 25 mulheres com a Almira Leal de Oliveira. Acabou todo. Deixamos a sede, onde conhecemos alguns dos integrantes para voltar na história. Era 1923, quando Almira integrou a corporação da Brigada Militar como enfermeira e combatente no 1º Regimento de Cavalaria. Hoje, 1º Regimento da Polícia Montada, com sede em Santa Maria. Graduada a cabo e devido a sua baixa estatura, atendia por Cabo Toco. Quem resgata mais um pouco da história é o jornalista e fundador da Semana Farroupilha em Cachoeira do Sul. E aqui em Cachoeira, ela não tinha sido reconhecida. Graças a Fátima Jimenez, que defendeu numa vigília do canto gaúcho, numa letra de Nilo Bairro de Brum, a música Cabo Toco, foi a vencedora dessa vigília, é que se tornou conhecida a Cabo Toco, surgiu a Cabo Toco. Em 1987, na quinta edição. Interdição da Vigília, que era, então, um dos maiores festivais nativistas do Rio Grande do Sul. Que é o orgulho, não só de Cachoeira, mas é o orgulho do Rio Grande na cultura canteira. É impressionante, porque as Cabo Toco não fazem só cavalgada, elas também têm um trabalho social perante as crianças pobres em época de Natal, que é comovente. Com fundação, em 28 de agosto de 2014, o grupo tem como objetivo cultuar as tradições do Estado. Mas unidas, elas levam amor às crianças de diversas entidades. E acredito que todas as integrantes, elas têm um potencial, assim, elas se sentem importantes e imponentes, né, como mulheres. Patroa há três anos, a Beatriz conta o que significa ter em casa a sede do grupo. É assim, é um significado de gratidão mesmo e muito orgulho pelo movimento tradicionalista. Que eu tô fazendo uma coisa que eu sempre gostei, desde pequena. É uma família, hoje virou uma família o nosso grupo. Porque é pais, é os namorados, é os apoiadores, nos ajudam bastante. E a gente começou do nada. E quando a gente quer fazer uma cavalgada, a gente sempre faz uma reunião e aí debate o que é certo, o que é errado, o que vamos fazer, o que não vamos fazer. Tem uma programação, tem todo aquele trabalho, aquela conversa até chegar o dia da cavalgada, né. Entre os agregados, o marido da fundador, atual vice-presidente da quinta região tradicionalista, Pedro conta que os homens têm seus deveres. Nós se preocupamos, por exemplo, no caminhão do apoio, né, que tem que ter. Nós se preocupamos com os animais, né, que entra o bem-estar animal. Tu tem que ter uma preocupação no casqueamento desse animal, deve estar bem ferrado. A maior cavalgada foi de 54 quilômetros. Em maio, o grupo saiu do meio urbano até a Porteira 7, interior de Cachoeira do Sul, percorrendo em média 4 quilômetros por dia e parando a cada duas horas. E aí tu tem que parar, dar um descanso de uns 15 minutos, pra esse animal voltar a se recuperar, né. De praxe a gente desensilha, o animal toma água, de repente até dá uma grameada, né, como dizem antigos, reborqueia e tá novo novamente pra seguir a cavalgada. E nesses 15 minutos as pessoas também acabam fazendo um lanche, né. Então, é todo um preparo, né, tudo que a gente tá junto com esse grupo feminino, com muita satisfação, muito orgulho. A gente nota que cada um dos integrantes tá sempre um tentando ajudar o outro daqui, dali, pra que dê tudo certo, né. E a gente se sente muito orgulhoso em fazer parte dessa história, porque Cabo Toco pra nós é uma heroína de Cachoeira, né. A nossa falecida, o Mira Leal. Então, eu como vice-coordenador da 5ª Região, a gente coordena, na verdade, 16 municípios. E tem várias cavalgadas. Por exemplo, tem hoje bastante cavalgada feminina. Nós temos um grupo em Candelária, nós temos um grupo em Santa Cruz, nós temos um grupo em Cruzilhada, né. E o nosso objetivo é, de repente, nós fazer um grande evento, de fazer um entrosamento com todas essas... Já se está estudando, já está se preparando pra que isso venha a acontecer tão logo que for possível. Quando nasceu a primeira saída das Cabo Toco, foi o desfile de 20 de setembro, no ano de 2014. Daí deu 78 mulheres. O sorriso é de alguém que ficou satisfeita com o resultado de um sonho que deu tão certo, que chegou no terceiro aniversário. Que a cidade vê nós, agora eu acho que ela está olhando com outros olhos. Por mais que digam, assim, que um grupo muito grande, né, de pessoas, uma junção, ela é difícil de se gerir, né. O nosso grupo, nós temos hoje as 25 integrantes, mas nós participamos ativamente como companheiras, né. Tanto nas cavalgadas, como nos eventos que nós proporcionamos pra nossa sociedade. Através de projetos sociais também, que nós participamos, ajudamos muitas entidades. Mas eu, como integrante do grupo, me sinto muito honrada em fazer parte desse grupo. Apesar de não ser gaúcha, né, eu sou natural de Mato Grosso, Cuiabá, mas me considero gaúcha de coração. E a gente faz uma pausa e volta daqui a pouco com reportagens de Passo Fundo e Lagiado. Há dois anos, o presídio estadual de Lagiado conta com uma escola funcionando dentro dos seus muros. Hoje, dos cerca de 250 detentos, 50 estão matriculados. Para eles, as aulas são um incentivo à ressocialização. Mãos que recortam, colam, escrevem. Pessoas que cometeram erros, por isso estão reclusas. Buscam, através da educação, voltar ao convívio social. Para incentivar essa ressocialização, desde 25 de maio de 2015, uma escola funciona dentro do presídio estadual de Lagiado. Para mim foi uma grande coisa, porque eu tinha só a terceira série, né, não tinha concluído quase nada dos meus estudos. E para mim foi uma grande coisa, entendeu, né, voltar a estudar. Dentro eu consegui concluir o ensino médio, né, tem coisas que até na época de escola eu não lembrava mais, que não fazia nem ideia mais como é que funcionava, né. Coisas básicas do dia a dia, né, que a gente precisa aprender. E aqui tem servido bastante para isso. Os alunos, eles são bem receptivos. Alguns com mais dificuldades, outros com menos. Mas todos com muita vontade de aprender. E tendo os alunos com vontade de aprender, o trabalho do educador, do professor, ele se torna mais fácil. Eles gostam muito, eles recebem muito bem todos os exercícios, eles prestam muita atenção. Quando a casa prisional foi construída, não havia sido planejado espaço para a sala de aula. Tudo precisou ser adaptado há cerca de dois anos. Inicialmente nós encontramos dificuldades em termos de logística, a questão de organização nossa. E com o andar, nós conseguimos até a questão da própria sala de aula. Nessa semana, um desafio maior. A professora incentivou os alunos a escreverem poesias. Os materiais foram enviados para o concurso Jovens Poetas de Lagiado. A grande maioria optou em falar sobre o momento que está vivendo. Então, um momento de extravasar com a arte da palavra o que eles estão sentindo. Dentro da proposta do programa de aulas para penados, é possível concluir os estudos em um ano. Além da formação, há ainda a redução de pena para os que frequentam regularmente. Para mim, no caso, aprender um pouco mais, também pela remissão, para poder ir embora mais cedo. Porque eu parei na quarta série, nunca é tarde para voltar a estudar, porque mais tarde eu penso em arrumar um emprego melhor, sabe? Não voltar para aquele mundo que eu vivi antes. Eu só tenho que dizer que é só melhoria sobre a sala de aula, o colégio, a professora. Só melhoria para nós aqui que estamos presos, na verdade. Que é uma coisa muito difícil, preconceituosa, entendeu? Mas, então, a gente tem bons professores. Vai ser muito bom, futuramente, para mim, aprender. A gente encontra muitos momentos gratificantes, porque mesmo em pequenas situações, pequenos momentos, ou mesmo desses projetos, a gente percebe que a educação pode fazer, mesmo na situação que, às vezes, as pessoas se encontram, pode ser um diferencial até para eles pensarem, de repente, em outro projeto de vida. Entre os sonhos, um futuro melhor, longe da criminalidade. Temos que mudar de vida quando sair daqui. As provas do Enem eu já fiz também e o próximo passo é tentar entrar num curso superior quando sair. Tudo com o aprendizado e o incentivo daqui de dentro mesmo. E faltando menos de um mês para a Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo, os eventos preparatórios já mobilizam muita gente. Só o projeto Jornalendo contou com a participação de cerca de 2.600 alunos de várias escolas da região norte do estado. O projeto da Escola Prestes Guimarães, do bairro São José, aqui de Passo Fundo, pode servir como exemplo do que foi o Jornalendo. É que esses encontros serviram para reunir todos os trabalhos feitos pelos alunos a partir da leitura das obras listadas pela jornadinha. Nós nos baseamos no livro Arma Escarlate, da Renata Vontura, e nós quisemos passar esse mundo mágico brasileiro para mostrar para as pessoas também que existe mais do que Hogwarts e Harry Potter. Então nós resolvemos criar uma pequena exposição de como seria uma escola de magia aqui no nosso país, aqui no nosso estado. Desde pequeno nós somos uma turma que está sempre unida. Então nós sempre gostamos muito de ler e várias atividades. Então sair um pouco da escola é muito legal para nós. Então nós estamos muito felizes, eles estão muito felizes com esse protagonismo, de montarem as suas exposições, de apresentarem as leituras que eles fizeram. Então este compartilhamento de leitura não poderia haver experiência melhor. Depois que fizeram toda essa movimentação, eles leram, eles interpretaram as obras, mostraram as diferentes formas de leitura que pode ser feita. Eles leram a partir do caderno de atividades, eles leram a partir do aplicativo. Agora a festa já começou. Então vai ser a grande culminância com o encontro das crianças, dos professores, com os autores que virão à jornadinha. Todos os nossos colegas, ao receberem o convite, assumirem essa atividade com muito amor. A palavra em questão mesmo é o amor. Porque nós percebemos que há toda uma demanda de trabalho, de rotina nas escolas. E embora exista esse trabalho, ainda as professoras conseguiram se organizar de modo a realizar as leituras, a refletir sobre as obras. Nós sabemos que não existe cidadania sem haver leitura. A leitura é a mola mestra de uma pessoa engajada socialmente. Então, esse é um momento brilhante. Eles aumentaram a imaginação, a cultura deles aumentou, principalmente na escrita e na imaginação de escrever, sabe? Então, eu achei que foi muito, muito válido. Durante o jornalendo, os alunos também puderam aproveitar o Centro Cultural do SESI Fiergs. O lugar é uma biblioteca itinerante que percorre o Estado para levar arte e cultura de acesso ilimitado. No próximo bloco, os temas são inovação e empreendedorismo. A gente já volta. Inovação para lidar com um problema que aflige muita gente. A busca por um emprego. Universitários gaúchos criaram um aplicativo que facilita a busca por oportunidades de trabalho na internet. Uma ideia que já nasceu premiada. Uma busca rápida, fácil e de muita importância. O sistema Jobber, com um layout semelhante aos sites de buscas tradicionais, faz uma procura específica, vagas de emprego. Criado por esses dois estudantes da Universidade Fevale, o sistema tem como objetivo a praticidade, quando a pessoa estiver precisando de um lugar para trabalhar. A gente começou a desenvolver um mecanismo que pudesse fazer com que a busca de emprego fosse mais simples. E aí estamos trabalhando nesses últimos dois anos e meio, um pouco mais, para fazer com que a busca de emprego seja tão simples quanto pedir uma pizza. A gente queria fazer algo leve, então a gente se inspirou bastante, por exemplo, em várias startups, em como elas trabalham esse negócio para parecer, digamos, algo simples, algo prático. Então, no Jobber em si, a gente se inspirou mais ou menos nesse tipo de levada, startup, algo mais jovem. Os criadores do Jobber foram premiados no Gramado Summit, um grande evento de empreendedorismo e inovação que aconteceu na Serra Gaúcha. Eles receberam a premiação de 50 mil reais para investimentos no projeto. A gente estava competindo com vários startups que já estavam há bastante tempo no mercado, tinha muitas que já estavam em funcionamento pleno, já estavam faturando, né? Então, quando a gente conseguiu provar a nossa ideia, mostrar o nosso potencial, foi um momento bastante feliz, digamos assim. A premiação veio em bom momento. Agora, os alunos vão ter mais tempo e incentivo para que, em breve, o sistema possa estar mais forte, avançado e podendo ajudar muita gente. Hoje, a gente trabalha com alguns sites de emprego no mundo. Então, a gente vai lá e indexa esses empregos, agrupa na nossa base de dados e faz com que o usuário possa acessar isso de forma mais simples. Às vezes, sem ter que fazer tantos cadastros, sem ter que receber um monte de spam. Então, de uma forma como um Google de empregos, o usuário só tem que responder o que ele quer e aonde. E a gente acha esse emprego para ele em várias bases de dados. Com o tempo, a nossa ideia é agregar várias outras bases de dados para fazer com que o job agregue a maior parte dos empregos no mundo e seja o jeito mais fácil de procurar um emprego. A gente está trabalhando agora para que daqui a seis meses ou um ano a gente tenha uma versão, digamos, bem estável, bem preparada para atender em massa, digamos assim. E de Sarandí vem um exemplo de empreendedorismo. Uma fábrica de massas mantém a tradição das receitas italianas, mas inova no atendimento ao cliente. E quem não gosta de facilidade, não é mesmo? Já pensou o produto chegando na porta de casa? É cômodo, então, esse serviço? É muito cômodo, confortável, né? A maioria do pessoal trabalha, então, tendo o produto em casa beneficia bastante a gente, né? Como o nosso dia a dia é muito corrido e a gente não consegue ter tempo de sair daqui da loja para ir buscar o produto, fica bem mais fácil nos trazerem aqui. Bem, e esse é o diferencial de uma fábrica de massas que fica no município de Sarandí. O capelete de quatro queijos fresquinho, antes de chegar na casa do cliente, passa por longos processos numa linha de produção automática. formador, esteira, esfolhadeira, secador contínuo. Aqui também são produzidas as massas curtas, massas longas e massas recheadas. E tem ainda a coxinha, as pizzas, cozidas no forno a lenha, as panquecas, haja farinha. Sempre indústria, né? Mas com aquele senso de fazer um produto artesanal. Fizemos também um produto que é também artesanal, que é a panqueca, né? Chamada crespele, aqui por nós. Fizemos a pizza, fizemos os molhos, o conchilhone, a lasanha. E agora entramos no ramo dos salgadinhos, que é as coxinhas, croquete, pinhoque recheado, mais esse setor aí. Boa parte das máquinas que produzem essas delícias são italianas. E a história é a seguinte. O César é o dono da indústria. Foram 11 anos na Itália, mais precisamente na região do Vêneto, aprendendo a trabalhar com a cozinha das massas e restaurantes e pizzarias do país. Mas alguém com espírito empreendedor quis, claro, montar o próprio negócio. Da Itália para a cidade natal, Sarandi. Foi para cá que ele trouxe, em 2004, a forma, os molhos, a tecnologia para fazer todos esses produtos. A produção atende 45 cidades da região. 70% do produto vão para os mercados. O restante tem a venda de porta em porta. Aqui é um 15% diferenciado que é levado o produto até o cliente. Como se diz em italiano, da dimenticare, né? Todo o começo eu acho que não é fácil para ninguém, né? Mas a gente com muita persistência e acreditava no produto. Hoje estamos aí com a produção nossa toda comprometida, principalmente nessa época de inverno, né? A nossa tecnologia é toda italiana e é voltada em cima, assim, da qualidade. É uma coisa que a gente priva desde o começo. Além do tradicional capelete de frango e de gado, que ganha uma produção de 1.200 quilos por dia, a fábrica produz o Sacotini Campeiro. São 400 quilos de Sacotini Dia. É um produto que a gente trouxe da Itália, com um formato exclusivo, que é patenteado aqui por nós. É só nós que fizemos esse produto aqui no Brasil. E é um produto que começou com a ideia de fazer esse recheio, né? Que foi, há tempos atrás, elegido como prato típico aqui, né? E que hoje é o nosso campeão de venda. E ele é premiado. O prêmio que foi promovido através de... Acho que foi pela UPF, pelo setor de turismo, né? E foi eleito como prato típico aqui da nossa região. O primeiro lugar, como produto gastronômico, de destaque, né? Preocupada com a qualidade do produto, a família do César fez uma viagem de memória à Itália, com a ideia também de buscar novos conhecimentos. É o lugar onde a gente praticamente adquiriu toda essa experiência. E aproveitando também para fazer um aprimoramento. Fiz um aprimoramento lá em cima da gastronomia e trouxe alguma coisa nova que a gente vai implementar agora no correr desse ano aqui. Se a inspiração é toda italiana, o jeito e a experiência é gaúcha. A minha preferência sempre é o sacutine. E os molhos dele que são preparados, pronto, os molhos a gente pega muito. É um prato garantido. E a gente volta no próximo sábado, mostrando um pouco mais do que acontece pelo Rio Grande. Até lá! E a gente volta no próximo sábado, E aí